Dizem aí pessoal, SuperTimothy que tá fazendo mais um vídeo, galera. E hoje sim, eu estou jogando Winx Club. Bem, galera, muita gente que não viu a live deve estar se perguntando o que o Timothy tá gravando essa porra. E eu vou explicar por quê. Você tava fazendo eu uma livezinha de jogos de Play 2? Quando eu fui mostrar, vocês querem jogar algum jogo? Eu mostrei Winx Club que minha irmã tinha. Daí o pessoal falou que era pra mim jogar, porém ele não funcionou. Aí eu falei, não tem problema, eu procurarei fazer um vídeo desse jogo. E aqui estou, né? Eu descobri que esse Winx tem pra PC, ele foi lançado em 2006. E ele só tem a versão em inglês e russo, não tem nem em espanhol essa desgraça. Porém, a gente tem umas explicações que eu vou ter que falar. Eu não vou poder deixar as cutscenes rolar, porque as cutscenes são partes do desenho. Então, tipo, se eu deixar rolar, o YouTube vai falar assim, eu vou sequestrar a tua família porque tá espaçando o desenho legal no mundo do YouTube. PÁ! Entendeu? Então nós vamos rolar aqui. Vamos deletar isso aqui, né? Yes. Mas não tem como configurar porra nenhuma. Eu só vou começar a jogar aqui, tá ligado? Vocês vão ter a maior diversão, tá ligado, no mundo aí. Eu só vou pular isso aqui porque eu quero evitar problemas, né, mano? Problemas. Tá, vamos lá. É. 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 Como é que eu posso falar, né? Mas é isso aí, né? Nós vamos jogar esse Winx louco aqui, mano. É bem louco aqui, ó. Eu sei o nome de alguns personagens ainda. O nome dessa personagem aqui é Bloom. Eu conheço o Winx porque, tipo, a minha irmã gostava muito de ver. E eu, tipo, eu vi até porque eu tinha que ver com ela, né? Querendo ou não. Mas, tipo, não é um desenho ruim. A história é bem legal. A única coisa que é meio chata é aquele lance dela ficar se transformando. Aquilo acabou deixando isso um pouco triste, né? O jogo. O jogo ficou um pouco triste porque... O jogo não. A série ficou um pouco triste porque, tipo, com todas as transformações que rolam no jogo, tu consegue, tipo... No jogo não, no desenho. Tu consegue, tipo... Fazer uma temporada completa, tá ligado? Porque é muita transformação. Muito tempo jogado no list com transformação. Mas vamos lá, cara. Eu tenho que sacoalhar essas coisas aqui. Eu lembro que minha irmã jogava isso aqui no Play. Eu posso sacoalhar mais um de uma vez? Não vai cair nada, né? Não adianta nada. Eu acabei de descobrir um bug aqui. Quando eu tava testando antes do jogo, ó. Nossa! O que é real? Eu não tinha conseguido fazer isso antes. Tipo, entrar dentro da... Entrar dentro da parede, tipo, verdadeiramente, tá ligado? Mas eu consegui descobrir esse bug. Eu não consegui entrar pra dentro da parede. Mas, cara, esse jogo é muito engraçado, tá ligado? Vamos vir aqui e falar com esse tiozão aqui. Tipo, vocês podem ver que... A Bloom tem, digamos que tem... O 3D dela bem renderizado, né? Enquanto o dos outros... É... Mais ou menos, né? A gente vem aqui, ó. Vocês podem ver que esse cara aqui não é um dos melhores renders 3D. Aqui eles falam um pouco. Aí eu peço pra abrir essa porra aqui. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. Porque esse aqui eu não tenho como ajeitar a câmera. Aí o meu... O meu rato pelo mundo tá querendo fugir de mim, não sei porquê. Caramba, mano. Que jogo... Que jogo estranho, cara. Mas isso é interessante, tá ligado? Posso vir na água. Posso até me agachar aqui, ó. Não posso nem passar aqui por baixo, que sacanagem. Pegar essas gemas. Melissa. Melissa não importa. Ela é mal renderizada. Dane-se. Melissa não é nada nesse desenho. Não vamos renderizar ela bonita. Ah, tá. O que a gente tem pra cá? Vou pegar isso aqui. Aqui não tem nada, eu acho, né? Nossa, esse jogo aqui tem tanto bug aqui, ó. Já aqui já temos o primeiro aqui, ó. Um pulo bugado. Aqui embaixo tinha coisa aqui embaixo. Vou vir por aqui. Interessante. Estrelas, né? Pra variar. Beleza, vamos lá. Minha irmã falou que não jogou esse jogo muito, porque ela falou que era muito difícil. Mas vamos descobrir, né? Porque eu tenho certeza, cara, que vai ter aquelas fases... Sabe quando tu tá jogando o jogo, parece que aquele jogo... Nossa, esse jogo é fácil, mas tu para numa fase, assim, que nem tu acredita que tu tá parado naquela fase. É uma loucura isso, cara. Meu Deus. Dragon Seed. Such time you find total health. Beecreced. Vai uma pétala. Ah, beleza, então. Então as pétalas do dragão fazem a gente ficar mais forte. Ah, o que que é isso aqui, mano? Deixa eu ler o que que é isso aqui. Isso aqui é pra salvar o jogo, beleza. Tranquilo. Então, quando a gente encontrar outro desse aqui, sabemos que temos que terminar o vídeo, né? Nossa senhora. Olha essa borboleta. Eu fiz uma animação melhor que essa no Adobe After Effects. Olha isso aqui. Nossa, mano. Na moral. Chorei, na moral. Que bagulho mal animado, sério. Eu fiz uma animação muito melhor no After Effects. Você vai fazer uma borboleta bonita voando, assim, pro lado e pro outro. Ficou uma coisa... Nossa, ficou uma coisa gostosa. Vocês tinham que ver, cara. Sabia que tinha esquecido uma dessas arvorezinhas do inferno aqui. Vamos ver se eu consigo avançar pra cá. Posso me meter aqui no meio? Não posso. É, o meu começou uma música estranha. Eu já sabe o que é, mas não precisa se ferrar. Cara, eu amo esse jogo, cara. É muito engraçado. Esses jogos antigos, assim, é muito bom, cara. Quando a série entra no hype, todo mundo começa a ver. É um negócio absurdo, assim, que os caras fazem, né? Nossa, mais uma vida. Que delícia. Tá, deixa eu ouvir se eu consigo pular aqui. Beleza. Eita, nois. Aqui eu posso deixar rolar, porque... Como eu fiz isso? Meu Deus do céu, cara. Será que não tem outro botão que eu posso soltar isso? Não, acho que eu não posso soltar isso de outro jeito. Eu vou ter que jogar daquele estilo, tipo... Teclado e mouse, que nem o jogo de tiro, tá ligado? Ah, vou jogar assim mesmo, por enquanto. Aí, quando tiver bicho, só uso o mouse daí. O que tem aqui escrito? Enclave visual, stand in front of jump. Então, basicamente, se eu ficar aqui na frente e dar um pulo. Ah, interessante. E aqui eu posso fazer o quê? Dragon Flowers e Grow Most Inveramente Regenerates. That's delicious. Ah, se eu pegar uma dessa aqui... Beleza, cara. Interessante, cara. O jogo tá... No momento, tá indo tudo bem. Essas coisas sendo que é renderizada em 3D, eu posso até jogar. Posso até deixar. Mas aquelas que é da própria série, eu não vou correr o risco, entendeu? Meu Deus, vamos lá. Eu vou te salvar, Kiko! Meu Deus, cara. Eu tô rindo muito com isso, cara. Magic Shield Shift. Cara, que duro, velho. Eu posso pegar isso aqui do chão? Não, não posso. Vou pegar isso aqui. Cara, é um jogo interessante. Não, é um jogo ruim, tá ligado? A gente consegue subir aqui, será? Consegue, meu mano. Que delícia. Ah, droga. Vamos primeiro pegar as coisas aqui embaixo. Pegar essa florzita aqui. Pegar o que tem mais aqui pra nós. Mais nada, né? Praticamente. Tentar fazer uns bugs loucos. Vamos salvar o jogo, né? Pra ter certeza que não vai ocorrer nenhum problema. Uba! Meu Deus, cara. Tem até Shield nesse jogo. Uma coisa que em muitos jogos, às vezes, não tem. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Nossa, pra ter certeza. Caramba, tem isso até no Crash Bandicoot, tá ligado? Ó. Monstro, 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 cara! Vamos lá. WK, walkover platform. Left, right, adia close. Tá, eu não entendi muito bem. Ah, tá. Eu acho que eu entendi, sim. Ah, tá. Era pra mim ter feito isso aqui, ó. Mas eu fui virar louca, mano. E pulei direto. Vai, sobe, querida. Isso, sobe essa desgraça. Eu espero que eu use essas... Nossa, que... Que proporção que... Nossa, que droga isso. Não sabia onde é que tava. Tá, o que tá escrito aqui? Tranquilamente. Ah, se eu caísse, eu ia perder vida, obviamente, né? O que que é isso aqui? Tem um negócio aqui, ó. Ui, 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 ui. Ah, aqui eu posso cair, tá tranquilo. Tá, será que eu tenho que subir aqui, será? Vamos tentar subir aqui e ver o que que eu tenho pra lá pra cima. Sobe, Blum. Vai, Blum. Sobe. Eu ainda sei... Ah, não. Não é pra ali que eu tenho que ir. Ai. Vamos vir aí por aqui primeiro. Nossa, o jeito que eles fazem isso aqui é perfeito, né? Vambá. Vai ter outros poderes que eu tenho certeza, velho. Vamos ver como... O quão longe... Eu queria tirar essa... Pelo menos aqui a minha tela tá meio bugadinha. Quando eu gravo. Ou no meu monitor. Ah, não, velho. Tá, caiu aqui. Caiu ali. Caiu ali. Ui, meu Deus. Tá, aqui eu vou tomar cuidado. Ai, 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 ai. Beleza. Subimos aqui. Olha que coisa... Eita, nós. Aqui pode. Aqui pode rolar. Vamos ver. Vai, Kiko. Vai lá. Eita, nós. Meu Deus, o bicho seu voando. Eu tenho medo de uma parada dessa, mano. Ah, não. Vai carregar a minha luta contra o bichão ali. Ó, ó. Ó. Vou spot uma coisa dessa. Pai, é muito jogo. Pai, joga muito aqui, ó. Queima roupa aqui, meu querido. Se liga, meu mano. Então, aqui tu não pode com o eu faria vídeos. Puta merda, puta merda. Fudeu, 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 fudeu muito. Ui, caralho. Puta merda. Cara, o bagulho quase me estourou, mano. Ai, não. Alguém vê ainda o Clube das Winks? Eu tava dando uma olhada na Wikipédia. Eu descobri que o Clube das Winks ia ser renovado pra esse ano, cara. Só que era só lá em abril. Mas parece que não foi renovado. Se foi renovado, não chegou no Brasil ainda. Chega aí, meu mano. Toma um dano aí pra nós. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tá acontecendo lá. Será que vai rolar a transformação? Eita, nós. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, o Clube das Winks é meme também, né? Por causa daquele... Colunamos nossas mãos. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tá, vamos sacudir. Ai, eu esqueci das árvores, mano. Putz. Aí, fudeu, né, cara? Vamos vir aqui. Vamos abrir isso aqui. Tomara que eu não borra, né? Pfff. Ui. Vamos salvar. Ai, eu peguei todas as... Peguei todos os cristal aí, olha lá. Vamos sacudir isso aqui. Porque eu tenho certeza que com essas estrelas eu consigo, tipo, fazer um upgrade. Ai, não, isso aqui não pode passar. Por que que a Estela tá mal? Não, isso aqui não pode aparecer, senão eu vou tomar bagulheira. Ah, left mouse. Button cast. Magic meter. Segura meu poder, queridão. A gente vem aqui e pega essas paradas aqui, ó. Acabou meu... O que eu faço aqui? Ah, eu não tô entendendo muito bem como é que funciona isso aqui, mas tudo bem. Ah, eu não tô entendendo muito bem. Tá, eu tô entendendo... Opa! Tá meio confuso isso aqui. Se eu não matar essa parada aqui, eu vou morrer. Aí, morreu. Beleza. Nossa, mas não tinha nem como não tomar dano, parece. Querer me defender daqui... Ah, mas o control defende aqui que eu tô viajando, cara. Aqui pode até rolar, mas... Tá, vamos tentar dar uma olhada como é que é bem a Estela de perto. Não, isso aqui não pode rolar, senão eu vou tomar strike. Uau! Ah, espero que não. Eu espero que não. Eu espero que não. Meu Deus, cara. Beleza, chegamos. E aí, Estela? Mano, é impressão minha? Ou as outras fadas, elas são, tipo, mal renderizadas? Estela, parece uma... Que estranho, velho, na moral. Tá, eu gostaria de salvar meu jogo. Onde que eu faço isso, por favor? Vamos ir pulando, porque pular é mais estiloso. Aqui não tem nada. Podemos dar uma explorada. Ih, lá, já. Ah, eu lembro disso aqui que minha irmã via, cara. Errei feio, cara. Errei feio, cara. Aqui não vai ter nada. Aqui vai ter... Posso entrar aqui? O que tem pra cá? Ok, eu nunca tinha visto isso no desenho, pelo menos. Tem umas imagens muito ruins aqui, que os caras simplesmente pegaram a JPEG, a PNG mais pequena que tinha. Isso aqui é o quê? Faragonda? Faragonda? Ah, eu não tô nem aí. Vamos voltar? Mano, por que que eu voltei pro início? Beleza, galera. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram deste jogo aqui, que eu acho um pouco estranho esse jogo, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eita, mas por que que eu tô andando? Acho que eu tô tão cansado que eu só consigo andar. Mas enfim. Se vocês gostaram desse jogo aqui... Por que que eu não corro mais? É, mas é isso aí. Se vocês gostaram desse jogo aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Se vocês quiserem que eu faça uma série disso aqui, o que eu acho uma loucura, o pessoal pedir pra eu fazer uma série disso aqui, mas eu farei, tá? Eu vou fazer sim. Só vocês pedirem aqui nos comentários. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e... Valeu, até o próximo vídeo.